Para minha receita eu vou usar aqui 5 colheres de sopa de frocão de arroz, vou usar 4 colheres de sopa de mussarela ralada, vou misturar, vou usar uma pitada de sal, o sal é a gosto e vou usar uma colher de chá de fermento em pó. Misturei bem, agora por último aqui vou adicionar 2 ovos e só misturar, olha só pessoal, fica assim ó, bem consistente, é nesse ponto aqui que eu quero. Untei aqui minha frigideira com manteiga, um pouco de manteiga, vou fazer os meus lanchinhos, vou fazer pequenos, vocês podem fazer o tamanho da preferência de vocês. Vou deixar o fogo bem baixinho e vou abafar com a tampa, quando estiver no ponto de virar eu volto para mostrar para vocês. Olha só pessoal, já dê uma olhadinha aqui, vou virar, um pouco difícil, mas já certo. Vou fazer todos, quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês, todos prontos. Olha só pessoal, já ficaram prontos. Muito bom pessoal, delicioso, pode fazer que vocês vão gostar muito. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. Compartilha também, tchau pessoal e até o próximo vídeo.